Eu Amo Uma Mulher 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 Agora entre nós dois precisamos de segredo Eu de amor ou cadente, mas eu tenho muito medo Seremos dois coordenados Se de nós surgirem ver Ela é dona de um lado E eu sou dono também Vamos amar em segredo Sem dizer nada a ninguém Vamos amar em segredo Sem dizer nada a ninguém